O que é a Virgínia da nossa paróquia? Então, nós convocámos uma Assembleia para a semana, no próximo deste domingo a oito, que é dia do Batismo do Senhor, convocámos uma Assembleia para falarmos sobre a evangelização, porque o Papa Francisco e o nosso Patriarca do Manuel querem que as nossas paróquias se atualizem à necessidade que estamos a viver nos tempos de hoje para evangelizar. Com o sonho missionário de chegar a todos. Hoje é a Virgínia pelas famílias. Nós queremos dar muita importância a esta Virgínia, os jovens, porque achamos que sem a família é impossível hoje evangelizar a sociedade. E a família cristã não é só valores, sermos boas pessoas, etc. É outra coisa. É um mistério muito grande que se manifesta hoje aqui com esta presença do menino Jesus. Não sei se sabem, mas o Natal ainda não acabou. Ontem fui ao supermercado e estava um senhor na fila, me cumprimentou e eu disse, Santo Natal. E ele, muito ofendido, disse-me assim, isto já acabou. Agora é o ano e não é verdade, porque o Natal é oito dias, até o dia 1 do 25, não, até o dia do rei. Então, hoje é Natal, temos aqui o menino Jesus, vamos precisar pelas famílias. Eu gostava que fosse, não preparámos muito, gostávamos que fosse uma coisa espontânea. Uma partilha de todos. Depois já no final. Então, vamos fazer uma vigília espontânea. Gostava que também todos participássemos. Porque é mais do que uma vigília, gostávamos de, pois, todos pudéssemos partilhar um bocadinho este mistério da Sagrada Família, da família, da necessidade da família hoje. Há coisas muito importantes que gostava que hoje saíssem, que o pudéssemos expressar. E, por isso, também não tivemos muito a preparar. Mais do que preparar, tivemos a intuição da necessidade da família hoje em dia. Então, vamos começar. Vamos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Por estarmos no meio de nós, com a Tua luz, queres iluminar as nossas trevas, queres abençoar, iluminar a vida de cada família da nossa paróquia hoje. Nós também queremos ser hoje intercessores por todas as famílias da nossa paróquia. Ajuda-nos a acolher aquilo que hoje queres suscitar nos nossos corações. Vamos sentar e vamos cantar. A Tua luz, queres abençoar, iluminar a vida de cada família. A Tua luz, queres abençoar, iluminar a vida de cada família. A Tua luz, queres abençoar, iluminar a vida de cada família. Segue-me na escuridão, se encontrar um caminho Vem Espírito de amor, ilumina a minha vida Vem encher de calor, esta alma sofrida Vem Espírito de amor, ilumina a minha vida Vem encher de calor, esta alma sofrida O fogo que desceu nos céus Hoje não vou-te falar de Deus Sem medo, sem vergonha, eu quero gritar Senhor, meu Deus, a Ti sempre quero amar Sinto a Tua força, deixas-me com a Tua paz Senhor, Senhor Senhor, sempre me guiará Vem Espírito de amor, ilumina a minha vida Vem encher de calor, esta alma sofrida Vem Espírito de amor, ilumina a minha vida Vem encher de calor, esta alma sofrida Então, esta regíbia Vamos procurar que esta regíbia seja um momento Sobretudo de oração, de proximidade com o menino Para ele poder chegar ao nosso coração Então, as crianças e os jovens que estão aí atrás Se quiserem vir aqui para a frente Podemos sentar aqui ao pé do menino Jesus Querem vir para aqui? Ou querem estar em que estou vindo de alma? Ou querem estar em que estou vindo de alma? Muito bem Então Algum voluntário gostava de ler, se achadores? Como sabem, nós vamos não prepararmos assim nada Mas se alguém quiser ler És tu? Tu, pode vir Vamos fazer primeiro uma escuta assim da palavra Que é o dia da Sagrada Família hoje Com alguns textos do Patriarca Daquilo que ele pensou com a Igreja de Lisboa Acerca da evangelização E das famílias A história do livro de Ben Sirá Deus quis honrar os papos nos filhos E firmou sobre eles a autoridade da mãe Quem honra seu pai Obtém o perdão dos pecados E acumulou um tesouro que honra sua mãe Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos E será atendido na sua oração Quem honra seu pai terá a longa vida E quem obedece será o conforto de sua mãe Filho, ampara a velhice do teu pai E não o desgostes durante a sua vida Se a sua mente o fraquece Sei indulgente para com ele e não o desprezes Tu que estás no vigor da vida Porque a tua caridade para com o teu pai Nunca será esquecida E converte-se-á em descontos dos teus pecados Palavras do Senhor Graças a Deus Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 GRALMENTAL A CIDADE NO BRASIL 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 BANDO A CIDADE NO BRASIL BANDO A CIDADE NO BRASIL Então antes de discutirmos o Evangelho que é do dia de hoje que também lemos na missa funeral da nossa irmã Júlia, que foi também missa da Sagrada Família. Porque como de manhã havia tão pouquinha gente na missa da Sagrada Família, foi a missa de manhã, então eu decidi fazer a missa da Sagrada Família no funeral da Maria Júlia, porque eu achei que foi ela que gostava tanto de vir à missa e vinha sempre todas... apesar de não ouvir nada, porque ela era surda e não é um porco, e não ouvia nada. Mas ela vinha sempre à missa, sempre à missa, sempre à missa. E hoje que era a missa da Sagrada Família, é uma missa tão bonita, e que ia passar desapercebido. Então ela congregou aqui na igreja toda a gente. E então eu senti da parte do Senhor, isto é para celebrar a missa da Sagrada Família, claro que sim. Então já lemos este Evangelho, por acaso. Mas antes de ler o Evangelho, também chamava aqui uma mãe, se quisesse vir ler, é o último texto sobre a família, vem neste texto sinodal do nosso patriarca. Este percurso sinodal foi também possível perceber uma renovada descoberta da vocação da família, na igreja e na sociedade. Contudo, verifica-se que há ainda um longo caminho a percorrer, para que todas as famílias cristãs se descubram como verdadeiras igrejas domésticas, e para que a comunidade eclesial se configure como autêntica família de famílias. A complexidade das situações familiares constituiu também um desafio para a ação eclesial, constituição sinodal de Lisboa. Este texto fala de uma coisa, é que a complexidade das famílias hoje não pode ser para nós, igreja, um impedimento, mas é um desafio. E fala também de uma coisa muito importante, que é que nós, como paróquias, somos chamados a ser família, de família, ou seja, um lugar de acolhimento de família. Muitas vezes manifestadas no grupo de jovens, na família, ou na família dos jovens, ou na família das crianças, ou nas próprias famílias que vêm à missa, mas aqui é um lugar de família, de família. Para chegarmos a este conforto em que todos nós nos sentimos bem de estar aqui, precisamos de fazer um caminho grande, por isso vamos agora aclamar a Deus, cantando a Aleluia. Vamos fazer assim, como se vocês forem um dia à Terra Santa, em Belém, para entrar na Igreja da Natividade, há uma porta assim pequenina deste tamanho, porque é para todos, nos fazemos pequeninos. Hoje o Evangelho vamos escutá-lo sentados, porque o menino Jesus está aqui, é pequenino, nós vamos pôr de pé, para todos podermos participar deste ministério de Jesus, que é a Palavra. vamos cantar. Aleluia, 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 Do Evangelho segundo São Mateus. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e a sua mãe foge para o Egito. E fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José lhe contou-se de noite, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta, do Egito chamei o meu filho.